Vamos acessar o menu gestão de contas, a tela manutenção de contas, vamos executar. Irei localizar o meu cliente. Vamos detalhar o cliente. Detalhando o cliente eu consigo visualizar todas as informações referentes ao CRM, como seus telefones, seus endereços de entrega, cobrança, correspondência. Consigo visualizar as informações de PRFV, se a empresa estiver usando este processo do CRM. Consigo visualizar os processos relacionados com os históricos, todas as tarefas abertas ou pendentes, as ocorrências, as oportunidades e outras informações complementares, como os anexos, contatos desta conta, potencialidade, estilo e observação. Temos uma nova função no CRM, que é Informações ERP, onde eu acionando este botão, ele vai me direcionar para a conta no ERP. Observe que ele está abrindo a tela de detalhes do cliente lá do ERP. Desta forma, eu consigo visualizar todas as informações do detalhe deste cliente no ERP. Informações como seus endereços, dados financeiros, dados de crédito, dados fiscais, dados de faturamento, seus contatos, os itens faturados deste cliente. E a partir desta tela também eu consigo visualizar seus pedidos. Eu consigo visualizar todos os pedidos deste cliente. Eu consigo detalhar se o meu usuário tem que possuir permissão. Eu consigo aprovar o pedido, consigo executar alterações no pedido. Desta forma, executamos uma integração entre o CRM e o ERP linha Datasub, facilitando e agilizando a fluidez entre a informação do CRM e ERP. Obrigado.